Amei a folhetinha Bigóide que vai Lua cheia, doida pra te ver Um presente eu posso pra você Teu encanto faz enlouquecer Sentimento, mágica e prazer Um novinho chapa quente com cara de enfeite Sabe que brota no meu caldeão Que hoje eu quero ver dançar Um novinho chapa quente com canas de vição Tá no meu caldeão que eu tô com a meia noite Essa magia de globo em menino Na sua língua ameia no monte Sou tua sina, foge comigo E viro-te ao meia noite Ahahahahaha Eu meia-vude e a bruxa tá solta 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 Ata! O que é isso? Tchau. Tchau.